Olá pessoal, leitores e seguidores do Coronaví, pessoal que acompanha a gente aqui no canal e também lá no nosso site coronaví.com. Você que está com o sininho ativado, se não está já sabe, ativa o sininho, inscreva-se, venha fazer parte da família, deixe aquele comentário se você gostou e é claro aquele like maroto para ajudar a gente aqui. Hoje nós já vamos direto aqui para o CorelDRAW e temos uma atualização, uma outra atualização que foi pedida para a gente para aquela macro de amostra de cores que a gente acabou de liberar há poucos dias atrás aí numa live e agora o Bruno acabou fazendo mais uma alteração aqui para nós e dessa vez agora funcionando em inglês, inglês da Inglaterra e o português do Brasil. Então a gente vai ter dois idiomas agora para trabalhar, o antigo e o português que a gente tinha acrescentado na versão anterior, né? E aqui tem as diferenças. Essa aqui é a primeira versão que saiu lá no 2019, ela vinha junto com 2019, passou a vir junto com 2019, né? Depois nós fizemos uma mod, uma modificação aqui e nos pediram para colocar o tamanho A3 nela e nós colocamos o tamanho A3 além de colocar também retrato e paisagem. E nessa versão além do A3 retrato e paisagem também vai ter o A4, o ofício também, tá? E o A3 que a gente já tinha colocado. Também resolvemos uns problemas aqui nas paletas de cores, né? Quando a gente abre agora aqui e utiliza uma das paletas de cores, ele consegue encontrar os nomes adequados aqui do objeto, né? E também colocamos um link, fizemos alterações aqui na interface, está tudo certinho aqui na parte, também dá para apagar certinho, né? E a gente já vai estar vendo isso aqui na frente também, tá? Então agora ela faz o A4, além do A4, ela faz o A3, a carta e o ofício também, tá? E se você quiser acessar, você pode acessar por esse QR Code com a nossa ferramenta aqui, QR Code Link Open EXE. Não é um instalável, é um arquivo que executa direto, você pode também estar encontrando ele aqui no canal. É só colocar QR Code Link Open na descrição. E aqui também no nosso QR Code, está aqui do lado também esta versão, tá pessoal? E aqui um pouco sobre a versão, o que a gente colocou nela, né? Além do PTBR, colocamos também o inglês da Inglaterra também, tá pessoal? E também ela vai funcionar em 2022, 2023, né? E o que mais que a gente mudou? Deixa eu ver aqui, aqui nas folhas como o A4, por exemplo, né? Antes ela fazia só na A4 e agora a gente também tem a possibilidade de fazer em outros tamanhos também, tá pessoal? Eu alterei lá no nosso TXT, mas acho que aqui acabou que eu não alterei, mas tudo bem. Vamos direto aqui para o tema, eu vou abrir um documento novo para a gente abrir ela. Eu já estou aqui com um atalho aqui embaixo, acho que dá para vocês verem aí, né? Vou abrir um documento qualquer, porque na verdade ela já cria um documento quando você faz isso, né? Eu vou clicar aqui, mas você pode acessar ela pelo seu script, na sua janela de script, ela vai estar aqui, ó. E você clica nesse setor aqui. Eu, como já estou com um atalho aqui embaixo, eu vou clicar nesse atalho aqui embaixo. E aqui você escolhe quais as paletas que estão ativas no seu CorelDRAW ou abre uma que não está ativa. Eu, por exemplo, tenho aqui a paleta do documento que está vazia. A Social Network, que é essa aqui que está do lado esquerdo. Também tem a paleta padrão aqui, ó. Essa padrão aqui no canto, eu posso escolher a padrão também. Ou posso escolher somente a Flat UI. Eu vou escolher a Flat UI para você ver as diferenças de tamanho, porque essa Flat UI, ela está com pouco... Foi feita no GPT, né? Eu fiz com a ajuda do GPT essa. E ela tem poucas cores. E aí sim a gente vai poder ver também o tamanho dela, né? Aqui quando você troca para inglês, ó, tudo vai trocar direitinho, ó. Tudo vai ficar com o inglês também. E aqui o português, né? No caso, o contorno. A posição de alguns objetos vai alterar, mas por causa da diagramação, né? O Bruno conseguiu fazer essa proeza aqui também. Aqui o Close em inglês, né? E o Fechar em português. E aqui o OK Create em inglês. E também o nome aqui embaixo, em inglês da Ucrânia. É, da Ucrânia. Em inglês da... Kington, né? De... É, do... Como é que chama, meu Deus? Do Reino Unido, né? Do Reino Unido. E aqui o português do Brasil. Bom, eu vou escolher essa paleta e vou escolher também primeiro o tamanho A4, tá? Eu já estou trabalhando no tamanho A4, mas ele vai criar no tamanho A4. Aqui eu já coloquei a data de hoje e também já coloquei o nome da Epson. Ela registra isso também quando você já deixa marcado, tá? E aqui embaixo eu vou pedir para criar e agora aparece essa barra aqui nos dizendo o tempo também, ó. Antes não tinha esse também e a gente basta clicar aqui em fechado, ó. E a gente ocupou aqui, ó, duas páginas para fazer ela uma A4, né, pessoal? Bom, agora vamos fazer uma na A3. Para você ter uma ideia de tamanho. Também dá para minimizar, ó. Ele colocou minimizar aqui também, caso você queira minimizar, né? E agora vamos escolher a A3. A3 vai dar menos elementos, ó. Vou clicar aqui de novo. Vai passar essa barra aqui de progresso. E veja que agora eu só tenho uma página, porque dá para economizar mais tamanhos aqui, mais impressão, né? Em vez de você fazer um monte de impressão, você vai fazer apenas uma. Vou fechar aqui e a gente vai fazer com o tamanho. Não vou salvar também, vou abrir de novo. E agora a gente vai fazer com o tamanho ofício aqui também, ó. Eu vou deixar todos como retrato, mas dá para fazer paisagem também, tá? Vamos fazer com o ofício. Aqui passa também esse detalhe. Aqui eu vou fechar. Nota que a gente fez também, ó. Com o ofício deu duas páginas também, né? Fechar novamente. Não vou salvar. Vamos abrir a macro novamente. Agora vamos escolher o último tamanho que a gente colocou aqui, que é o carta. E aqui também eu vou colocar a data de hoje, né? Você coloca e clica aqui. Clica aqui e clica aqui e coloca a data de hoje ou coloca a data que você quiser também. Você pode digitar aqui dentro. E aqui adicionar ou não o nome da impressora, caso você queira. Eu estou colocando uma Epson 93 aqui como exemplo. Estou trabalhando em português, tá? Mas poderia estar trabalhando em inglês também. E agora a gente faz o mesmo processo, ó. E agora nós vamos ter duas páginas, né? Vou fechar aqui, ó. E vou ter duas páginas do tamanho carta. Aqui em cima aparece o tamanho carta. E também o nome do documento vai ficar aqui, ó. Como amostra de cores flat UI GPT. Porque foi a paleta que eu usei. O nome do documento também vai. E aí caso você queira salvar, você já vai salvar com esse nome aqui, ó. Deixa eu só colocar na pasta correta. Lá dentro de vídeos. 2024. Amostra de cores aqui, ó. E aí eu vou salvar com esse nome aqui mesmo. Ok? E aí eu tenho o documento salvo já certinho, né? Eu gostei bastante. O Bruno caprichou bastante nessa alteração aqui. Principalmente nesse sistema de idioma, né? Porque tem muita gente que não tem, não usa o português, né? Usa também o Corel em inglês. E aqui você vai poder alterar facilmente ela, né? E ela, como eu disse, é inteiramente grátis. Deixa eu pegar aqui meu TXT. Pra passar a minha colinha aqui. Eu vou passar pro lado de cá. E como eu falei, a alteração é do Bruno Braga e do ArrobaCorelnaV. É português, idioma português do Brasil. E em inglês também, né? Da unidade Kington, né? De Reino Unido. E aqui, deixa eu salvar esse aqui também. Aqui tá o link pra vocês baixarem, tá? Tá na descrição esse link. Eu vou deixar uns tracinhos assim pra vocês acharem mais rápido, tá? Pra vocês acharem mais rápido na descrição. Código fonte fechado. Interface black. Idioma, dois idiomas. A modificação. Aqui também, como instalar, ó. Você pode usar este outro detalhe aqui. Eu vou separar também aqui, ó. Pra vocês encontrarem também como instalar macros de maneira fácil, né? Vou até botar aqui de forma fácil pra vocês baixarem. Que é o GMS Copier. Se você pegar esse link aqui, ó. E colar lá no seu navegador. Deixa eu voltar aqui no meu navegador. Ou também você pode vir aqui e aprender mais sobre como instalar macros aqui no nosso CorelDRAW. Basta no nosso CorelDRAW, perdão. Basta você digitar aqui, ó. Como instalar macros. Eu vou colar aqui, ó. Pra vocês acessarem este vídeo aqui. Deixa eu só tirar essa propaganda daqui. Porque não pode, né? Deixa eu pular ela aqui. E aqui, ó. Tem este vídeo onde eu mostro como que funciona essa macros. Essa ferramenta sensacional. Na época eu tinha três programas instalados. Então ele mostra três. Aí basta você arrastar aqui pra cima. E vai dar tudo certo. Assista esse vídeo. Tem como acessar ela aqui na descrição do vídeo também, tá? E deixa aquele comentário aqui se você gostar também deste conteúdo aqui também, tá, pessoal? Isso ajuda bastante a gente, né? E nos incentiva também. Fizeram um pedido essa semana de trazer uma outra macro aqui pro canal. Vou estar trazendo logo em breve. Mas a gente tá estudando a possibilidade de melhorar ela ainda também. Antes de trazer pra vocês, tá? O outro link que eu falei tá lá no Mega. Deixa eu voltar aqui na navegadora. E encontrar o meu Mega aqui, ó. E o outro link está aqui, ó. Esse aqui é o que vocês vão baixar agora. Essa versão aqui, ó. PTBR e também o inglês da unidade King. King, né? Que 2024. Esse arquivo está encurtado, né? O link dele está encurtado pra que vocês tenham acesso de maneira fácil. E se você quiser também conhecer o nosso guia de atalhos, entra aqui pra você conhecer o nosso guia de atalhos e descobrir mais sobre o que a gente já deixou esse ano aí pra vocês. O nosso guia de atalhos tá sensacional, tá, pessoal? Tá simplesmente sensacional. Você pode estar acessando ele aqui no nosso site e recebendo os bônus que são duas dockers. Essa docker aqui já atualizada, a docker do QR Code, que tem aqui e-mail, telefone, vcard, SMS e também Wi-Fi, além de texto. E esta outra também, que tá aqui do lado. Deixa eu fechar essa pra abrir aqui, ó. E essa outra também, que é a Master Shape. Já com algumas atualizações aí que o Reginaldo Santos fez. E também com o bingo pra quem quer fazer cartelas de bingo no Corel Draw. Só recebe esses dois bônus, ou melhor, esses três bônus, que esse aqui também, ó, é o nosso teclado de atalhos pra você descobrir tudo sobre os atalhos do Corel Draw. Inclusive, clicando aqui, utilizando o seu teclado físico mesmo pra acessar esta ferramenta fantástica. Aqui tem mais a respeito dela também. E mais aqui, a gente tem também mais atalhos que tem dentro dela que a gente pode estar acessando. Eu não sei se vai funcionar aqui, deixa eu ver. Ah, funcionou. E aqui tem mais atalhos, você pode estar copiando, imprimindo, fazendo o que quiser. E aqui você vai treinando. Colocou o mouse em cima, e também dá pra minimizar, né, enquanto você trabalha, pra descobrir todos os atalhos que tem no Corel Draw. E você recebe junto com isso, esses dois outros, essas duas outras ferramentas, né. Adquirindo o nosso guia de atalhos para Corel Draw. Uma ferramenta sensacional, que a gente levou um bom tempo pra fazer, e que a gente tem orgulho de trazer pra vocês. Mas, a princípio, o que eu quero trazer pra vocês é essa belíssima atualização que o nosso querido Bruno Braga trouxe pra gente, e que eu creio que vai ajudar ainda muito mais vocês, né, principalmente a questão do idioma. E além das outras duas opções, né, de páginas, que é o A4, que já tinha, o A3, a carta e o ofício. Menor que isso não vale a pena, porque senão você não economiza nada pra fazer suas amostras de cores, tá, pessoal. Vou abrir só mais uma vez aqui um documento novo. A gente dá uma última passada e pra gente finalizar, ok. Vou abrir aqui novamente, vou escolher aqui o tamanho A3, por exemplo, e vou escolher a paleta padrão do Corel, por exemplo, né. E também vou colocar como retrato, tá. Paleta padrão, A3, retrato, adicionar a data de hoje, adicionar uma impressora, pode ser aqui uma Epson, por exemplo, ou 900 e 300 e alguma coisa, não interessa o número, né. Claro que no seu caso você vai colocar a sua, como eu não tenho nenhuma aqui, eu não vou colocar nenhuma. E agora vou dar um ok. Tô em português do Brasil, vou dar um ok. Vou aguardar ele fazer. Ele já deitou a página, e agora ele tá criando aqui pra mim, ó, duas páginas, né. Vou fechar aqui. Duas páginas com as amostras de cores e o documento com o nome amostra de cores. Então se eu for salvar, ele já vai ter um nome aqui pra você já salvar o seu documento de maneira adequada e também imprimir o seu documento de maneira adequada. Espero que vocês gostem. Não esqueça, tá, pessoal, de dar aquele like, curtir, compartilhar. Claro, é o nosso primeiro vídeo de 2024. Nós fizemos três outros vídeos, mas foram todas lives. E esse aqui eu quis trazer como vídeo pra vocês também, pra ficar um pouco mais rápido, né, e vocês terem acesso imediato a esse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo do Corel na Veia, pessoal. E aí Legenda por Sônia Ruberti